Música Hey guys! Como agora é a época do Halloween, eu vou decorar Pumpkins Abóbora Junto com minha amiga Maker, oi! Então, vamos começar! Porque primeiro a gente vai pegar uma faca Música 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 Momento! Música 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 Olha! Eu fiz o Mickey, ela fez um gatinho Agora tu vai pegar uma velhinha Então agora é só botar dentro, cuidado Agora tu pega a tampa que a gente cortou lá no começo E tiro essa parte aqui da semente, cortando com uma faca qualquer Ó, só cortei aquela parte fora Então esse é o produto final O nosso pumpkin abóbora decorado por Halloween Espero que tenham gostado do vídeo e das nossas abóboras lindas E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo pra fazer também adiante Ou um vídeo de Halloween, que a gente tem mais Comentem abaixo, ideias e tudo mais que eu vou fazer E espero que tenham gostado do nosso pumpkin Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora é obrigada. É 12 a.m. Beijinho.